Tô indo pra rodoviária daqui a pouco, gente, pra pegar o ônibus. Tô com a tremedeira, com a tremedeira, com a barriga surta. Já fui no banheiro umas oito vezes hoje, meu Deus do céu. Tomara que o ônibus tenha banheiro, senão eu vou fazer pela janela, querido. Eu vou baixar a calça, colocar a bunda pela janela e sortar o rabo do macaco na estrada. Não quero nem ver. Gente, mas eu tô na tremedeira mesmo, tô nervoso, na verdade. Eu tô com medo de ter que trazer o carro sozinho. Ainda parece que não caiu a ficha que eu comprei um carro. Parece que... Não sei, vocês lembram quando eu vim morar nessa casa? Que parece que eu não aceitava que eu tava numa casa desse tamanho? Parece que o meu corpo, na minha cabeça, não aceita ainda agora que eu comprei um carro. Mas eu vou ter que acostumar, gente do céu. E tô morrendo de medo de trazer pra trás? Ai, meu Deus do céu. Eu vou trazer? Eu vou dar o jeito e eu vou trazer. Hoje eu vou pra Sorocaba e amanhã eu vou pra São Paulo. Eu tô levando pouca roupa dessa vez porque o Marquinho disse que vai dar roupa pra mim. Porque disse que vai vestir eu. Porque eu não sei vestir pra esses lugares mais chiques. O Marquinho vai levar o lugar louco de chique. Daí ele falou, ó, eu quero que você se vista assim, eu vou te dar uma roupa. Então o que eu estiver usando lá em São Paulo, vocês vão ver. É o Marquinho que vestiu eu. Depois eu vou num lugar muito especial em São Paulo. Ver um artista que, nossa, eu sempre tive vontade de ver na vida. E o Marquinho conseguiu isso pra mim. Vocês aguardem. Então tem muita coisa pra acontecer. Vamos que vamos. Olha, daqui a pouco eu tô batendo lá na rodoviária. A hora que você escutar o grito da cachorra louca, foi eu que cheguei lá. Vamos então. Cheguei agora aqui na rodoviária. Acabei de comprar a passagem. Daí a gente vai comprar a passagem. A gente dá o nome, o RG, essas coisas, né? Daí a hora que eu dei o nome, o homem que vende a passagem começou a dar risada. Daí eu falei, o que aconteceu? Ele falou seu sobrenome. Eu falei, o que que é? Ele falou, é mota. Eu falei, mas o que que tem? Ele falou assim, ah, não conheço um mota que seja rico. Tudo quanto é mota que eu conheço é pobre. Daí ele falou assim, eu tenho família com sobrenome de mota. Mas, olha, dá até dó dos coitados. Eu dei risada. Eu falei, pois a da minha família é bem no jeito. Eu falei, olha, quem tem sobrenome de mota já vem com a sina de ser pobre nessa vida. Eu dei muita risada dele. Agora eu tô aqui, esperando o ônibus. Tô debaixo de uma árvore aqui. Se uma pomba me batiza aqui, pronto, né? Já vou batizado pra Sorocaba. Pinchado na sorte e na bosta da pomba. Quer dizer, como que a minha cidade é pequena, ó. Agora é meio-dia e meia. É o horário que mais tem gente na rodoviária, ó. Esse é o tanto de gente. Essa é a lotação da rodoviária. Essa parte é a parte mais movimentada da minha cidade, uma hora dessa. Olha que situação. Essa parte é a parte mais movimentada da minha cidade. Acabamos de parar aqui, gente, no posto graal holandês, onde que uma coxinha tem o preço de um rim. Esse dia veio um cigano aqui, ele teve que oferecer o dente de ouro dele pra poder comer a coxinha. Ele falou, calma aí, deixa eu mastigar a coxinha e depois eu dou o dente. Ele tirou e pagou. Gente, aqui é caríssimo a coxinha, mas eu vou ensinar pra vocês uma gambiarra que faz como que você faz pra comprar uma coxinha barata aqui, querida. Primeiro de tudo, você tem que atravessar a rodovia. Lá do outro lado, deixa eu mostrar pra vocês, é um lugar que vende uma coxinha baratíssima. Ninguém precisa saber que você tá fazendo isso. A turma veio correndo aqui e falou, meu Deus do céu, coitado, rapaz, ele tá com vontade no banheiro. Lá naquele lugar verde lá que eu tô mostrando pra vocês agora. Só o ônibus para por 20 minutos. Então você tem 20 minutos pra sair correndo, atravessar a avenida, comprar a coxinha, engolir a coxinha e voltar. Então vamos, vamos que vamos, gente do céu. Ai que nervo, que medo de ficar pra trás. Quantas vezes eu não fiz isso já com fome, suspirando, gemendo, chorando. Mas já deve dar certo. Ai meu Deus, o que a farta de dinheiro faz na vida da gente, né? Eu não vou passar fome, eu vou comer a tarde a coxinha. Ai que medo do ônibus deixar pra trás. O homem falou, 20 minutos, tem que dar tempo. Socorro, Jesus Cristo. Vamos que vamos, gente. Ah lá, ó, bem ali. Ali vem da coxinha gostosa. Aqui na hora de atravessar a avenida tem que olhar, né? Se não vem carro pra lá e pra cá, se não passa um carro, é só tripa e bosque que pula pra cima. É tripa e bosque, eu falei, viu? Ó, atravessa aqui, gente do céu, que nervo. Só pular os negócios aqui, ó. Já tá chegando. Senhor, vai dar tudo certo, fubá. Nós vamos comer essa coxinha barata. Ai, já tô longe do negócio. Se o ônibus sair, eu tô um berro. Eu juro pra vocês. Eu dou um grito pra turma lá de Sorocaba. Chega escutar, eu. Tá chegando aqui, ó. Ai, eu tô com a canseira, meu Deus do céu. Vou desmaiar aqui na frente do negócio. Tudo bom? Vem uma coxinha pra mim, por favor. Você pode um pacotinho de mim? Levar? Isso. Obrigado, viu? Tudo bem? Quanto que é a coxinha? 4,50. 4,50? Ai, você também que é barato. Lá no posto, rolando 10, Deus o livre. É um rim da gente. Eu vim correndo lá aqui pra pegar uma coxinha. Lá eu tenho que deixar o par de sapato pra poder pagar. Tchau, obrigado, viu? Meu Deus, tá aqui a coxinha. Agora eu vou voltar pra trás correndo. Ninguém precisa nem saber que eu tô fazendo isso. Mas tá aqui a coxinha, querido. Ninguém diz. Vou voltar lá de novo. Vamos que vamos. Ai, meu Deus, que medo não dá tempo. Tem que olhar aqui e ver se não vem vindo. Ai, Senhor Jesus. Corre, corre, pô, do céu. Corre, corre. É a coxinha. Ai, canseira. A turma bata o zóio e fala assim, Nossa, o que é aquele louco correndo com coxinha na mão? Olha as pombas, os passarinhos me desconjurando de ter pegado a coxinha barata. Ai, tô chegando, gente do céu. Vai dar tempo. O ônibus tá lá ainda. Meu Deus do céu. Que canseira. Agora tem que comer meio por aqui, né? Pra turma não ver o papel do outro lugar. Vai que eu vou comer a coxinha, eu vou, querida. Pobre se vira. Tem sabor de vitória. Que delícia. Na frente do graal. Ninguém diz que a coxinha não é daqui. O bom dessas coxinhas mais baratas é que ela já vem com a unha do frango pra você palitar o dente. Não, mentira. Imagina, tá uma delícia a coxinha. Tá dada a dica, querida. Parou no grau holandês, não tem dinheiro pra comprar uma coxinha? Atravessa a rodovia e beijo o beijo. Deixa eu vir mastigar pra cá. O povo vê que eu comprei um salgadinho com uma coisinha, né? Que era o da meu close, querida. Oi, boa tarde. Cara, coxinha, né? Só que tu tem dinheiro pra comprar. Fili rico. Hum, boa tarde, boa tarde. Compraram também? Sorte que não tem dinheiro, né? Nossa. Viu que seque? Agora lavar a boca, lavar a minha mão no banheiro do graal, querida. Que a água, pelo menos aqui, é de graça. Vai que eles me barram aqui, senhor, que vergonha. Abra. Ai, que susto. Pensei que não ia abrir. Tô me sentindo finíssimo, gente do céu. Ensinei vocês como que faz pra ser rei. Aí já sai gente do banheiro, eu faço vergonha. Gente, eu não prestei pra comprar uma tubaína. Minha boca tá aqui só massa de coxinha agora. Tem 200 gramas de coxinha do lado dessa bochecha e 350 desse lado aqui, ó. Ai, meu Deus, se eu comprar água agora não adianta nada. Lá em Sorocaba eu bebo, eu vou engolindo guspo até lá. Lá em Sorocaba eu bebo, eu vou engolindo guspo até lá. Acabei de chegar em Sorocaba, gente do céu. Eu tô andando no centro agora, com medo dos noia. Tô indo lá na loja do Marquinhos agora, que ele tá esperando eu lá. Ai, meu Deus, quase fui atropelada aqui já. Desaprendi a andar nessa cidade. Dizem que achou um homem pra cortar meu cabelo, eu tenho que ir lá cortar. Deixa eu guardar o celular aqui, porque já viu, né? Só pra vocês ficarem situados onde eu tô. Ó. Ó, e já cheguei aqui, já tô cortando o cabelo, olha lá, ó. Eu nem tenho que falar oi pra ninguém. Já cheguei aqui, o Marquinhos já pediu pra cortar o cabelo. Diz que vai arrumar, eu. Vamos ver que jeito que vai sair esse cabelo, gente do céu. Vai ficar bonito, vai ficar... Vai ficar um inferno, minha vida. Olha lá, ó. Já falei pra vocês. Ó, já tá transformando já. Eu só não deixei tirar aí em cima por causa dos seis. Cês já sabem, né? Senão não tem vídeo de cabelo. Mas por mim, se fosse a minha vontade, mandava tosar tudo. Mas eu largo dos seis. Eu vou deixar um tufo de cabelo em cima pra lá e passar os produtos caseiros. Tô me sentindo aquelas pundocrespas de madame sendo tosado. Olha o Marquinhos, gente, querendo fazer leilão com o meu cabelo aqui. Diz que vai pegar os fios que tá no chão, esses fios bem mais crespo. Vai fazer um leilão dos fios do cabelo no Instagram. São cabelos finíssimos, musculentes, indianos que fazem polidenses no fio do cabelo. Cês vão querer ver o solstão aqui, ó. A cara dele, porque depois cês falam que não mostrei. Valeu, gente. O povo tudo curioso aqui, menino do céu. Pensa e a gente espicula nesse canal. Mas fala que eu não mostrei a cara. Vai lá, ó, gente, se vocês olharem bem, ele tá lembrando o Zeca. Que Zeca? O Zeca no busco, que eu falo. Ai, que horror. Mas tá bonito, gente, vamos ver. O Zeca... Depois a gente põe a foto do Zeca e a foto dele, ou você vai ficar igual. Ó, tá pronto o meu cabelo, gente, ó, que o solstão cortou aqui pra mim. Olha que chique. Sensacional. Fiz um taio aqui, ó, ele falou que ficou bem moderno. Vai mostrar pra vocês atrás, ó. Ó, olha que chique, corta 360. Olha, ninguém diz, gente. A turma vai pensar como o filho da Xuxa, que chegou aqui na loja agora. Ai, meu Deus do céu, eu inventei de tirar o pelo da orelha com cera. Vai chegando a idade que vai crescendo pelo tudo quanto é lugar que não deve, né? Nunca tirei, nunca. Ai, que medo. Ai, coisa queima, não parece? Aqueles remédios caseiros pra dor de ouvido. Não parece? Sabe quando... Eu não sei o que coloca na dor de ouvido. Ai, Senhor Glorioso. Se doer demais, essa fica pelada, essa fica peluda. Não tem por aqui. Eu quebro aqui e faço do outro lado. Ai, meu Deus. Nunca é a primeira vez que eu tirei o pelo da orelha desse jeito. Eu tô com medo dela puxar, sair até com o tamborzinho da minha orelha. Ai, Senhor, que medo. Senhor Glorioso. Ó, e tem pelo sim. Meu Deus. Ai, nossa. Se aqui dói, imagine em outro lugar, querida. Que eu não vou nem contar pra vocês. Esse aqui é um canal de família. É sim. Ai, agora eu já sei o que é que eu vou passar. Ai, essa orelha parece que eu tava com dor de ouvido esses dias. Não, no nariz não tem coragem. Não, nariz é demais. Não, nariz não. Deixa o nariz peludo. Depois que eu sentei a dor de ouvido, mas no nariz. Ai, Senhor. Ai, deixa eu mostrar o pirulito pra eles. Olha só. Gente do céu. Não é igual ao do Marquinho. Disco do Marquinho. Disco do Marquinho, mesmo com aquelas buchas, lava a roupa velha. Ou já pisco. Nariz dele, gente. Agora, do nariz, não tem coragem. Deixa quieto. Já fez? Não, mas o meu nariz não tem bastante, ó. Imagina que tem sim. Faça logo, ó. Não, nariz não. Deixa aqui. Nariz jamais. 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 Não. Faz do mesmo jeito. Ó, gente. Vocês querem saber a cor, vai ser agora, então, ó. Vamos devagar.